Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem. Ó, novidade pra vocês aí, ó, quem não é membro do canal Receitas de Pai, clica aqui embaixo, seja membro. Tem muita coisa bacana pra vocês, corre lá pra conferir, tem até caneca do Receitas de Pai, acredita, Lorena? Que isso, sem gris. Top das galáxias, tá? E hoje eu trouxe pra vocês um bolo maravilhoso, que é o bolo de iogurte delicioso, fofinho, fácil de fazer, só passar um café com leite, minha querida, é a combinação perfeita, sabia? Isso mesmo. Então, bora conferir esse bolo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que o Pai postar um vídeo. Não esquece de deixar o joinha, roda a vinheta, porque hoje tem bolo de iogurte, um pedaço de acolha, Lorena. Sensacional, roda a vinheta. Então, vamos lá, pessoal. Hoje o Pai vai preparar com vocês um bolo simples de iogurte, Lorena. Uma delícia e super fácil de fazer também. Lembrando que todos os ingredientes o Pai vai deixar aqui na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, tá tudo especificado. Vamos lá, querida? Vamos lá. Filma aqui bem, ó. Tenho aqui pra nossa receita de bolo de iogurte. Na verdade, eu esqueci, Lorena. Não sei. É muita receita pra cabeça do Pai. Ó, o Pai separou aqui duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar, um copo daquele iogurte, daquele que eu tô fazendo regime, que não tem açúcar, Lorena. Meu Deus do céu. Natural. Que é bem meia boca. Um copinho daquele. Quatro ovos, uma xícara de óleo, uma colher de fermento em pó e essência de baunilha. O Pai tá usando pasta de baunilha, você vai usar a essência, quem não tiver a pasta, tá? A medida é a mesma. Uma colherzinha rasa de sopa ali. Louco de bão, Lorena. Vai ficar uma delícia esse bolo aqui. E já deixa o forno, o meu já tá aquecendo, tá? Pra não ter erro o teu bolo aí. Beleza? Quantos graus? 180 graus. Beleza. Deixou? Primeiro, o Pai vai colocar aqui óleo, uma xícara de óleo, iogurte, iogurte que fala? Iogurte? Iogurte. É, ué. Isso, né? Aqui. Eu tô segurando a tramblequinha aqui, porque senão ela vai sujar. Vai sujar. Vai poder raspar aqui. Esse aqui é sem açúcar. Ah, Diego, posso usar com açúcar? Pode também, não tem problema não. Os quatro ovos, o Pai vai colocar aqui também. Açúcar, vamos colocar também. Beleza, o que que faltou? A pasta de baunilha, né? Então aqui ó. Nossa, ela tem um cheiro mais acentuado. Mas quem não tiver a pasta? Essência de baunilha na veia, Lorena. Vou misturar bem esses ingredientes aqui. Fechou, tampou. Prontinho, bem batido. Hum, olha o cheirinho de iogurte. Vou passar aqui pra um bowl, bem. Em cima do paninho que a minha sogra fez pra mim, Lorena. Suplá. Um suplázinho que a minha sogra fez. Arrasou, olha lá. Lindo, maravilhoso. Aê, pronto. Agora vamos colocar a farinha de trigo. E ó, já vamos colocar o fermento também, tá? Uma colher de sopa, fermento em pó. Nossa, que massa linda, linda, linda. Bonita, hein? Bonita, né? Tá pronto, ó. Isso daí. Aí eu peguei uma forma de pudim, eu untei ela. Mostra aí, Pedrão. Tá untada com margarina e eu passei açúcar refinado. Combinado? Ok. Passa bastante margarina e açúcar pra não grudar, tá? E agora vamos virar essa massa linda aqui dentro, ó. Olha só, que beleza, ó. Ó, me dê, papai. Papai, vai dar um bolão, hein, Lorena? Sim, ó. Arrasando. Prontinho, agora forno pré-aquecido. 180 graus, mais ou menos ali 40, 45 minutos. Não abra o forno antes dos 30, 35 minutos, por favor, gente. Primeiro, primeiro passo, deixa o forno bem quente. Colocou o bolo, esquece. 35 minutos, 30 minutos pelo menos, depois você vai fazer o teste do palito. Combinado? Combinado. Vamos lá com o pai, então. Vem, simbora. Voltamos, Brasil. Olha só que bolo lindo, maravilhoso, gente. Ficou fofinho, ficou com cheirinho de iogurte, maravilhoso. Tem que fazer esse bolo aqui, ó. Pai, super recomendo. E antes de experimentar o nosso bolo, eu vou mandar os beijos e abraços. Quer que eu mande um beijo pra você, pra tia, pro tio, pro esposo, pros filhos? Só deixar o nome aqui embaixo, tá? Primeiro, eu quero mandar beijo pra ela que é membro aqui do canal Receitas de Pai. Quer saber mais sobre? Só você clicar aqui, ó. Seja membro, você vai ver os benefícios. Tem até caneca do canal Receitas de Pai pra vocês também, tá? Quero mandar um grande beijo pra Rayane Almeida. Ela é membro do canal. Grande beijo, Rayane. Deus abençoe você. O Renato Dias Azevedo, que é membro do canal também. Muito obrigado, grande abraço pra vocês. A Ma... Manoela. O Manoel Souza. Quero mandar um grande abraço pra ele também, que é membro do canal, tá gente? Ó, confere aqui o que precisa pra ser membro. O que você pode ganhar sendo membro do canal, só clicando aqui embaixo, tá? E eu quero mandar beijos aqui, ô Pedro, ó. Pra quem deixou nos comentários dos vídeos, que o pai vai mandar beijo também, tá? Então vamos lá, eu quero mandar um grande beijo pra Helena. Ela fala assim, manda beijo pro meu filhinho Luiz da Espanha. Será que é isso? Com amor, um grande beijo pra você também, minha querida. A Karine Lima de Campo Novo do Bar Essis, Mato Grosso. Um grande beijo pra você. Maria Hermília Grosso, Araçatuba, São Paulo. Um grande beijo pra vocês também, gente. Então é isso. Vamos lá? A Lorena vai pegar agora a câmera, voltou, o nosso jogador tava contundido. Foi ele passar um gelol na perna, hein, Lorena? E ela tá aí de novo, firme e forte. Vamos esperar o Pedrão ligar a câmera lá pra conversar. Voltamos? Voltamos. Agora eu vou experimentar, Pedrão, vem cá. Mostra a maciez desse bolo. Ai, diga, que delícia. Ó, 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 ó. Hum, papai. Meu Deus, papai. Vem cá comigo, ó. Que delícia, bolo de iogurte pra você fazer na tua casa aí, ó. Ó, ó. Hum, mas é gostoso. Vem cá bem. Hum, hum, hum. Olha a baunilha. O que que faz nesse bolo? Nossa, isso é bom demais, hein? Bom, né? Só falta passar um café. Hum, ó. Aí, querida. Sensacional. Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. Faça só na casa de vocês, volta aqui pra comentar o que você achou, tá? Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, Lorena. O meu bolo de iogurte. Olha que delícia. Ó. O café vai sair? Vai. Ai, ó. Boa, Pedro. Faz cair a luz. Beijo. O que é isso?